Tá sendo corno, tá sendo corno! Tá lá, comendo mesmo, né? Eu ia tá fazendo mesmo qualquer coisa, mas fala que vem essa merda aí, pô. Esse golpe não é recomendado para menores de 16 anos. Contem linguagem inapropriada, consumo de droga e ilícita e incentiva a torcer para o Santa Cruz. Meu patrão, manda um abraço aqui pra Toma Luiz Neto, véi. Toma Luiz Neto, vai te tomar no cu, arrombado. Dá o cu arrombado. Palhaço. Renuncia, puto. Sartre! O que você faz aqui pra Toma Luiz Neto, véi? Achei que você deu até ela, hein? A ELN vai se fuder, pô! Vai se fuder, a ELN, vai se fuder! Fora, pô! Renuncia! Manda um abraço aqui pra Toma Luiz Neto. Aê, Toninho, tamo junto aí, viu? Hoje 2 a 0. E aí, meu amigo? Hoje é 2 a 0. Ladrão! Oh, quem tá dormindo na tua casa é o garim, viu, Toma Luiz Neto. Com essa carinha dessa... Meu patrão, manda um abraço aqui pra Toma Luiz Neto. Não, meu, fala desse bicho aqui não, namorado. É isso, pô. Fala desse bicho aqui não. Manda um abraço pra ele aí, pô. Eu sabia que ele era... Eu sabia que ele era de esquerda, eu sabia, pô. Manda um abraço aí pra Toma Luiz Neto. É nosso amor pro nosso presidente, né? Olha esse bicho da Uco, véi. Cabe que ele morra. Caralho! Manda um abraço aqui pra Toma Luiz Neto. Manda ele tomar no cu. Manda um abraço aí pra Toma Luiz Neto, véi. Um abraço pra Toma Luiz Neto. Como é que ele se foda e se alombada, véi, rapaz. Manda um abraço pra Toma Luiz Neto. Manda um abraço aí pro Toma Luiz Neto. Rapaz, do tamanho tá complicado. Aí, tudo organizado pela polícia militar de Pernambuco. É uma maravilha lá. Manda um abraço aí para o Antônio Nunes Neto Um abraço para o Antônio Nunes Neto Não, eu tô bonzinho ainda, eu tô bonzinho Deixa eu ver, deixa eu terminar Vem o Vi Manda um abraço aqui para o Antônio Nunes Neto Vai tomar no cu, filha da puta Manda um abraço aí para o Antônio Nunes Neto Um abraço para o Antônio Nunes Manda esse filho de rapariga tomar no cu Vai tomar no cu, LL E aí, puto Um abraço para esse filho de rapariga Um abraço aí para o Antônio Nunes Neto Vai no cu, LLN, aqui ó Pega aqui ó, a LLN Otário, arrombado Olha o portão que os caras botaram os sócios para entrar, porra Gente que só o caralho, irmão Entrou, entrou já, foi aí Vai, vai Olha o portão, porra E aí, o irmão E aí, oiente Manda um abraço aí, Bando Luiz Neto. Abraço Bando Luiz Neto. Vai tomar no culo, Luiz Neto, caralho, arrombado. Fica aí, fila da puta. E pegar na rua é barra burro, meu filho. Sem pano. Eita. Vamos lá, Bando Luiz Neto. Chique, Bando Luiz Neto. Segue lá no Instagram. Um abraço para o Tom Moirata. Abraço, abraço. Abraço, 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 Abraço. Abraço, 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 Abraço. Manda um recado para o Antônio Luiz Neco, meu filho, vá para o inferno! Você vai ser mais útil lá! Antônio Luiz Neco vai para a puta, que pariu da puta! Não ligue para as críticas, Antônio Luiz Neco! Continue seu trabalho maravilhoso! Olha lá, Antônio Luiz Neco, para tu! Para tu, Antônio Luiz Neco! Aparece aqui no estádio! Marco Vinicius vai fazer um gol hoje para calar a torcida, meu amigo! Dois gols hoje é vazio! Viu? Eu acredito seu potencial, meu amigo! Vai! Joga a bola, irmão! Joga a bola! Joga a tua bola! Manda um recado aí para o Marco Vinicius, velho! Oi, oi! Manda um recado aí, velho! Muito ruim, muito ruim, velho! Manda um recado! Manda um recado! Manda um recado para ser juízo e contra o Marco Vinicius! Vai! Manda um recado aqui, meu amigo! Manda um recado aqui! Manda um recado aqui! Vai tomar no cu, Aline! Vai tomar no cu, Antônio Luiz Neco! Vai tomar no cu, Antônio Luiz Neco! Vai tomar no cu, Antônio Luiz Neco! Saia do Santa Cruz, caralho! Vão me rozer aí, vão me rozer Eu tô no ligador, vai tomar no furo Você que já acabou Eu digo nada mudou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Meu patrão, manda um abraço aqui para o Antônio Luiz Neto. Luiz Neto, vai tomar um abraço aqui para o Antônio Luiz Neto. Agora manda um recado para o nosso querido lateral, o Marco Vinicius. Marco Vinicius, vai aprender a jogar, que você não é para estar no Santa Cruz. Você é para estar no Ibis. Manda um abraço aí para o Antônio Luiz Neto. O Antônio Luiz Neto, vai tomar um conflito de rapariga. Ladrão! Arrubar! Arrubar, arruzar, virar política. Aqui lá se roubar dinheiro. O Antônio Luiz Neto. O Santa Cruz não precisa ocidar. A instituição é maior do que tudo nós. Respeite o Santa Cruz, peça a dimissão. E deixe o Santa Cruz entrar para melhorar o treinamento do buraco. Meu patrão, manda um abraço para o Antônio Luiz Neto aqui. Eu quero mandar porra nenhuma para ele. Vamos deixar a coisa aqui embora. Manda um abraço aí para o Antônio Luiz Neto. Ele tem que fugir, está arrumado. Manda um abraço aí para o Marco Vinicius, nosso lateral. Eu gosto, estou gostando. Está gostando dele? Joga a bola demais, Vinicius. E o que faz o Marco? Ele joga em gol de cara. Manda um abraço aí para o Antônio Luiz Neto. O cara vai cagar o olho aqui, porra. O cara paga um dia sócio. O nome é o pro cara entrar. Manda um abraço para o Antônio Luiz Neto aqui, porra. Pai, um beijo. Manda um abraço para o Antônio Luiz Neto aqui, meu amigo. Um abraço para o Antônio Luiz Neto. Branco safado. Ei, porra, olha para aqui, porra. Olha para aqui, olha aí. Pai, miserável. Manda um abraço aqui para o Antônio Luiz Neto, velho. Beijo, Antônio Luiz Neto. Mas não precisa de tanta coisa, não? Uma porra. Está sendo corno, está sendo corno. Está louco, comendo mesmo, né? Eu ia estar fazendo mesmo qualquer coisa. Mas fala que é essa merda aí, porra. Manda um abraço para o Antônio Luiz Neto aí. Os corno tomaram no cu, porra. Felipe Conceição, eu sei, irmão. Eu sei que é esquema de aposta. Tu é safado, porra. Tu é safado, Conceição, caralho. Felipe Conceição. Professor Conceição. Sabe treinar o time. Tem que dar tempo, tem que dar trabalho. Felipe Conceição muito bem. Felipe Conceição muito bem. Felipe Conceição muito bem. Felipe Conceição muito bem. Ele está melhor no jogo. Qual o sentido de tirar o melhor jogador do campo? Tiraram o PJ. Tiraram o PJ. Isso não, porra. Fica de resto. Fica de resto. Fica de resto. Muita gente errando. O cara aqui está com frio em Recife, meu amigo. É um monte suado, porra. O cara está com timanga comprida, porra. Sabe quando a gente vem aqui, de novo. Natsu chuta fogo. Sozinho, sozinho. Chuta fogo, porra. Que morre de Deus. Meu irmão, esse goleiro já parou umas 4 vezes pôr o jogo Tira essa porra do copo, continua a partida No intervalo aqui para o atendimento do jogador, a discussão é, qual jogador mais bonito do elenco do Santa Cruz? Nato, Nato, Nato O jogador mais bonito do elenco do Santa Cruz Só eu, só eu acho o Gary bonito Ele pode ser... Aí porra Ele não pode ser bonito, mas ele é atraente Puxa eu, michael Militários que te vai assistir 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 Pirat Haus É o Renato É o preto massacre O Torno desvangimento Antônio Luiz Neto, muito obrigado pelo grande pedágio que eu vi hoje. Que time bom. A gente saiu. Antônio Luiz Neto, vai tomar no cu. Faltou um pouco, faltou um pouco. Se o M.S. Galego encaixasse um parceirinho aqui, a gente saiu da vitória. Lucas Silva, faz um gol, porra. Infelizmente, o Santana ganhou. Apostou 1x0 o gol de o M.S. Galego. O Santana ganhou. Perdi minha pula. Eu botei mil conto. Mil conto. O AJ vai me pegar já já. Mas Antônio Luiz Neto, sem palavras. Que grande, grande capitão pro nosso time. Vê o padrão? Manda um abraço pro Antônio Luiz Neto aqui. Passa aquele miserável, vou mandar o quê pra ele. E o vermelho tocando no preto aqui, porra. Pode não, porra. Aqui é a camisa do River. Manda um abraço pro Luiz Neto aqui, porra. É que ele vai tomar no cu. Vai ser arrombado, Antônio Luiz Neto. Tu e tua família miserável. Tem que tocar fogo nesse bicho, porra. Manda um abraço pro Antônio Luiz Neto aí, homi. Oxe, que boa. Safo e urgente, safo e urgente. O Santana Bios precisa safo. Urgente, cai fora, Luiz Neto. Boa, boa, boa. Manda um abraço aqui pro Antônio Luiz Neto. Vai tomar no cu, filho de rapariga. Chamou o Antônio Luiz Neto, porra. Chamou o Antônio Luiz Neto, porra. Cadê? Cadê? Pau no cu do agronegócio e viva a reforma agrária. Aí tá certo. Um abraço no seu coração, bem quente. Fervendo. Muito obrigado por esse trabalho incrível que você tem feito com o nosso Santa Cruz. Só desgraça. Vamos no recado pra Marco Vinícius. Não, porra. Vai se fuder, Marco Vinícius. Meu brother, calibra esse pezinho, pelo amor de Deus. Lucas Silva, agora. Um abraço pra Lucas Silva. Não, porra. Jogou bola. Cadê o seu futebol, Lucas Silva? Lucas Silva jogou bola hoje. Jogou bola. Mas sozinho, não me enxerga. Jogou bola hoje. Cerveja quente e salsicão gelado, porra. Porra, essa salsicão tá... Deve me... Pô, alho, porra. Ei. Ei, olha, mostra aqui, irmão. Bota isso aqui na boca, irmão. Eu boto. Bota isso na boca, velho. Aí, tá pegando, Marco. Manda abraço pro Antônio Luiz Neto aí, velho. Eu sou é Banchero. O Antônio Luiz Neto, mata a mão do peixe. Tá bom, porra. Agora manda um abraço aqui pro Antônio Luiz Neto. Antônio Luiz Neto, um abraço. Tamo junto, filho da puta.